Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, já que EJS4, o SUV compacto 100% elétrico da marca chinesa, que sim, encampa também esta revolução da matriz energética para automóveis, serem, obviamente, 100% elétricas. Parte dessa mudança da geopolítica mundial dos automóveis, conta com a ajuda também da Volkswagen para desenvolver os seus modelos. E parece que pelo desenho vem dando certo. Mas será que na hora de usar, ele vai cumprir o seu papel de ser um SUV minimamente normal para o seu dia-a-dia, para o meu dia-a-dia, para o dia-a-dia do planeta? É isso que nós vamos ver. Já lhe adianto, não. E o problema está na recarga. Mas, por outro lado, também temos o fato de que ele já custou R$ 264.900,00 lá nos idos de 2022. E hoje, pode ser seu por R$ 242.000,00. Quem diria? Até eles perceberam que já dá para baixar o preço. Porque senão, ninguém compra. Bom, aqui você vai saber o quanto ele consome e como você carrega isso. Já vamos falar logo no começo, porque me deu nos nervos. Mas depois, eu também aprendi se vale a pena gastar tudo isso em um SUV e como ele anda. E como que é para conviver com este espação lá dentro. E o acabamento é muito melhor do que muito SUV com a combustão que você compra por aí. Te conto depois da vinheta. Roda aí. Sem mais delongas, peço para você deixar o seu like e a sua inscrição no canal. Para este vídeo chegar em mais gente. Porque o primeiro passo que vamos abordar é o carregamento. E é isso que pode fazer com que você não compre um jaque hoje. Sim, porque em boa parte dos casos, você vai chegar em um carregador qualquer de shopping center. E vai tentar colocar aqui na corrente alternada. De toda forma, você vai ter ali no máximo 11 kW, dependendo do carro, por hora. E em um carro com 55 kWh, isso levaria 5 horas e meia, 6 horas. Mas aqui, ele aceita até 6,6 kWh. Oh meu Deus! E como se isso não fosse o bastante, você ainda vai ter que colocar este adaptador. Sim, porque ele é tomada tipo 1. Quem deixou este carro vir com tomada tipo 1? Quem deixou? Pois é. Você coloca a tipo 2 aqui neste adaptador e conecta a sua tipo 1 aqui. E beleza. Só que boa parte dos carregadores, eles entendem que este adaptador diminui um pouco o fluxo. E a não ser que seja um carregador muito potente, você vai ter 3,3 kWh de capacidade. O que vai fazer com que essas baterias se carreguem em um período de mais de 13 horas. Quem que fica 13 horas em um shopping, pessoal? E como se isso não bastasse, a tomada tipo 1 é raríssima, mesmo nos grandes centros como São Paulo. Mas a Xademon tem por aí, né? É, é. Acha 1 agora, hein? Eu simplesmente não consegui. E a Jaque ainda não desenvolveu um adaptador para as mais comuns de corrente direta entrarem aqui como Xademon. Ou seja, a minha vida ficou restrita a deixar o carro 18 horas carregando em casa. Sim, essa tomada de três pinos funcionou perfeitamente. Mas eu, para carregar, simplesmente tive que ficar um dia inteiro sem andar com o carro. Começamos mal. Ah, e lembrando que eu levei essas 18 horas para carregar o carro, porque ele estava com 55% da bateria. Você deve considerar que na tomada de casa vai te dar, no máximo, 1,7 kWh. Então, de 0 a 55, rapaz, ia dar mais de 30 horas de carregamento. Pelo amor de Deus, quem tem 30 horas para abastecer, em 30 horas dá para encher o tanque de 3 mil carretas. De toda forma, não é tudo perdido. Muito porque este carro é bem bonito, mas bem bonito mesmo. As pessoas chegam no lugar e falam, nossa, esse Kia, não, quer dizer, nossa, esse Volvo. Não, não, é Jaque? Pois é, é Jaque. Esse facelift ficou mesmo com a cara do futuro, não é não? Vem dar uma olhada aqui. Sim, e se você for ao site da Jaque, vai sentir falta de qualquer veículo a combustão. Tanto o T40 quanto o T60 não estão mais entre nós. A revolução elétrica chegou de vez. Mas no design eles conseguiram compensar isso, não deixando o parecer ser um elétrico. A não ser pela plaquinha e o bed ali embaixo da porta. Essa grade aqui nem parece que é fechada, né? E o arrefecimento dos circuitos é feito por líquido aqui, entrada aqui por baixo. Faróis com LED aqui na assinatura e também LED aqui embaixo. Tudo de LED. Bem bonito. E também temos a regulagem de altura, que é bem profícua na hora que você está dirigindo à noite. Gostei dessa barra metálica ligando as duas partes, porque de dia com elas acesas parecem que são uma coisa só. Mas não duvide que em virtude dessa parceria da Volkswagen, em breve teremos um IQ Lite aqui. Pois é. Câmera aqui, câmera debaixo dos retrovisores. E temos uma câmera 360, mas não temos sensores aqui na frente. Só a câmera mesmo, para eles bastou. Vamos falar um pouquinho ali do lado, porque ele tem um balanço dianteiro que olha, quase que me incomodou. Quase. Mas antes que você se confunda, este carro aqui nada tem a ver com o T40. Este carro foi feito como o T60. A reestilização do T60 que usava o motor 1.5 turbo. E aí recebeu as adaptações necessárias para virar um modelo 100% elétrico. Sim, ele tem as mesmas medidas do T60 que a Kijás. Ou melhor, não está mais entre nós. 4,41 de comprimento, o que é aproximadamente 7 centímetros menor do que um Jeep Compass. E 2,62 de entre-eixos, o que é 3 centímetros a menos de entre-eixos do que você vai encontrar, como por exemplo, num Volkswagen Virtus. Isso fez com que acontecesse o quê? Sim, balanço dianteiro grande demais. Do centro da roda até o fim do carro, essa porção é maior do que deveria ser. Quando você olha o carro de lado, assim, em qualquer lugar, você vai entender que parece que a carroceria estava maior do que a plataforma. Mas não é exatamente isso. Bom, também é isso, né? Não mudaram a plataforma e fizeram um carro maior. O balanço traseiro não é tão grande, mas aqui na frente você percebe bem. Isso vai implicar no quê? Toda vez que você vai subir uma rampa, toda vez que você vai entrar numa garagem, ou sair de uma rampa, ou sair de uma garagem, ou pegar uma valeta daquelas construídas pela... Quem? Quem? Quem constrói mal? Pela Incol. Valetas construídas pela Incol vai raspar aqui embaixo. Ele raspa até em uma ou outra, não tanto quanto eu previa. Muito porque também acredito que a Volkswagen tenha ajudado bastante no desenvolvimento dessa suspensão. Ela está macia no ponto certo e não abaixa demais, como a gente se habituou em ver alguns carros chineses fazendo. É, raspa. Tudo bem. Mas não dá vontade de dar uma machadada no carro, né? Aqui também temos belas rodas, hein? E calçadas com pneus 225 45, elas têm 18 polegadas. Gostei, viu? Deu uma estabilidade boa para o carro. Diminuiu um pouco a sensação de peso que qualquer carro que tenha baterias aqui embaixo proporciona a quem está dirigindo. E... O grip... Dentro do aceitável. Apesar desses pneus ser indagite e ela não seja assim tão conhecida no Brasil, por enquanto, nesses 780 quilômetros que rodei com o carro, deram conta do trabalho. 5 furos, como você pode ver, e freio a disco, tanto na dianteira quanto na traseira. Por falar em traseira, tem uma coisa bem legal nesse carro. A parte que eu mais gostei. Porque, afinal, como eu sempre digo, o brasileiro gosta de uma traseira. Mas antes de falar dela e também sobre ela, uma das coisas que mais atraiu a atenção das pessoas foi esta cor. Um azul meio anil. É ame-o ou deixe-o. No meu caso, ame-o. Gostei bastante. E é sempre bom lembrar que parte dessa aderência que eu falei, que esses pneus e essa suspensão dianteira podem dar ali na hora de você dirigir, está por conta também de ter o centro de gravidade muito baixo. As baterias, que são de fosfato, ferro, lítio, estão todas aqui no assoalho. Traz a carga do carro para baixo e ele fica mais sentadinho no chão mesmo. Na hora de dirigir, vou te contar algumas coisinhas também sobre a direção e também sobre essa suspensão traseira. Que essa sim, parece ter sido feita só lá na JAT. Pela tradição, né? Porque a gente já tinha visto. Bom, aqui temos sensor de estacionamento na traseira e também câmeras. E aqui temos nada mais, nada menos do que... Olha eles aqui. 520 litros de capacidade. Em alguns lugares, se você pesquisa, vai falar que tem mais de 600 litros. Mas não tem, não. E 520 aqui está bem bom, viu? Nossa, tem mais fio aqui do que na sede da Enel. Nossa senhora, cadê? Tem um outro microfone aqui. Está meio bagunçado, mas vamos lá. Vamos tirar tudo daqui. Não, esse aqui não pode ficar. É, meus amigos, acostumem-se com cabos. Isso. Está meia aqui. Nossa malinha. Jornalista Uqueng. Está aqui. Jornalista Tung. Bom, aqui, step. Ele não tem. Só mesmo aquele kit de reparo. Isso me pega um pouco. Errou no carregador. Olha, não tem step. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Estas lágrimas aqui são de emoção. Muita gente gostou do desenho dessa traseira unida em LED de ponta a ponta. Aqui desse lado, SHC de Sérgio Habib. E aqui, EJS4. O que eu acho que é elétrico, já que SUV4, pelo tamanho. Mas eles têm um EJS1 que parece um up. Ele não é um SUV. Quem souber, me explique aí. Vale destaque também para a antena Shark. Barras longitudinais em alumínio escovado, bem bonito. E temos também teto panorâmico que recobre aí em torno de 65% do teto. Não é um baita tetão, mas faz suas vezes. Vamos lá na frente? Porque esse carro pesa mais de 1.600 kg. E eu quero te contar como ele se comportou com 150 cavalinhos só, mas com mais de 34 kg de torque. Os fanáticos por técnica vão me perguntar, mas João, você falou da suspensão e não contou nada? Sim, você sabe. Eu sei que se ele é feito em cima do Jack T60, ele tem eixo de torção na traseira e McPherson aqui na frente. Não tem amortecedorzinho de capô. Pô, oh meu Deus, que erro crasso. Mas tem manta acústica. Oh meu Deus, está entre os melhores do mundo. Pois é, não é bem assim. Pesando 1.690 kg, ele consegue extrair deste motor, apenas no eixo dianteiro, 150 cavalos, que é a potência de um T-Cross Highline. E 34,7 kgfm, que é quase, né, quase, quase o torque de um Jeep Compass Diesel. E para puxar este peso de 0 a 100, como o torque é instantâneo, eu consegui, segundo o meu equipamento V-Box, em 7,6 segundos. Mais rápido que um pulso e abafo, se eu não estiver enganado. Aqui no motor, bom, você não mexe em nada. Tem um monte de aviso, tanto em chinês quanto em inglês, escrito Warning, Big Voltage, ou melhor, High Voltage Inside. Do not remove discovers and connectors, ou seja, não retire esta cobertura, nem os conectores. E do outro lado também, no inversor. Ou seja, não mexa de jeito nenhum, aqui no motor do carro. Por favor, não mexa. Você pode acabar como um teco de carvão. De toda forma, você vai ter que fazer essas manutenções sempre lá na JAC e ele também tem uma bateria ácida para comandar outras partes do carro. Mas se você ligar o ar-condicionado, sim, ele vai tomar um pouco do seu alcance. Falando nisso, eu rodei bastante em estrada, fui até Tatuí e voltei. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é arroba janacletos. Lá eu mostro um pouco do dia a dia. E rodei também bastante em cidade. E percebi que esses 420 quilômetros de alcance que a JAC divulga não podem ser reais. Na verdade, não são reais, né? 420 não vai fazer. Pelo que eu pude perceber, em trecho rodoviário, a cada 150 quilômetros, ele me tomava 200 quilômetros ali no alcance. Mantendo essa média, ele me tomaria aproximadamente 25, 26% de toda a autonomia. Mesmo eu andando entre 90 e 100 quilômetros por hora e com o ar-condicionado desligado. Aliás, até sem os faróis ligados. Mas como está sem placa, carro sem placa, beleza, né? É o carro mais rápido do mundo quando você tem uma cidade cheia de corredores de ônibus. Bom, de toda forma, na cidade é um pouquinho mais próximo a esta contagem do NEDC. Que é um instituto que parece medir os carros apenas nas ladeiras em descida, os elétricos. Ele toma aproximadamente 20%, ou seja, 84 quilômetros a menos do que marca lá. Mas tudo bem, 330, 340 quilômetros na cidade. É uma quilometragem pra lá de aceitável. Agora, vamos lá dentro. Que fácil tirar, não? Quase que eu peguei uma chave 13. Vamos lá dentro pra eu te mostrar como é que é o espaço interno. E acho que se você for um animal de grande porte ou tiver que transportar alguns deles, vai gostar bastante. Vem cá. Opa, vamos lá. Já passei a mãozinha aqui e vi que o que tá rolando aqui é o... Pasticão del Tagode. A área condicionada tá ligada porque hoje tá bastante calor, viu? Bastante mesmo. Na casa dos 29 graus no alto da serra. Ou seja, lá embaixo deve estar uns 33. Bom, como você pode ver, mesmo com um Pifius, 2,62 de entre-eixos, menos que um Virtus, perto de um Polo, que tem 2,56, e bem distante de um Corolla, que tem 2,70, eu estou plenamente bem instalado aqui. Tudo bem, minha cabeça pega um pouco aqui em cima, mas porque é uma bela cabeça e eu tenho mais de 1,90 e incontáveis quilos. Mas, sinceramente, mesmo com o assoalho mais pra cima aqui, achei bem interessante o carro. Também tem detalhes de acabamento aqui num dourado. É, os caras sabem fazer as coisas, tá? É, ó, detalhezinho bacana. Os bancos são bem interessantes, pra lá de interessantes, eu diria. Bem confortáveis, revestidos com couro e esta costura dourada. Aqui também temos saídinhas de ar para os passageiros que viajam atrás e duas tomadinhas de carregamento USB-A. Os bancos também são bem interessantes, vou contar pra você o quanto eles são confortáveis ali na frente, apesar de ter um penaltizinho ali, né? Aqui, ó, puxador de porta também, todo dourado aqui, que bonito. E temos ainda o teto panorâmico aqui por dentro, que lá na frente eu vou abrir pra você ver. Alças PQP deste lado, motorista não, do outro lado, foco, foco isso, e aqui também. E aqui ainda temos uma lampadinha, podia ser de LED, né? Ah, já estamos no pleno da tecnologia, vamos pôr um LEDzinho, papai. Bom, agora vamos lá na frente, olha que legal, que silêncio, só ouve o ar-condicionado, o mesmo carro ligado, barulho zero. Gostou? Teria? No final, eu te conto o que eu teria. Ó, tem couro aqui, hein, rapaz? Na parte de baixo, na parte de cima não, na parte de baixo tem. Interessante, interessante. Vamos lá na frente. Opa, entradinha sem a chave, como você bem sabe, basta estar no bolso. E tá aqui a chave, nossa, agora tá no motofão, hein? Tá aqui a chave para que você conheça mais de perto, te lembra de algum carro? Escreve aí nos comentários, o que que te lembra, o que que te lembra? Eu sei o que me lembrou, opa. Bom, aqui temos o que? Vamos ligar, efetivamente, ele tá ligado só as funções, isso. Temos uma direção levinha, 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 dona Alcina iria amar. E temos o volante sem regulagem de distância, só regulagem de altura. Penalidade grave para quem custa mais de 240 mil. Outra coisa, parte elétrica só para frente e para trás o banco todo, porque esta parte aqui, do encosto das costas, é manual, não é elétrica. Como que economiza nisso? Já tá aqui, sistema elétrico. Bom, o banco tá ancorado um pouquinho mais pra cima do que eu gosto, mas também não me incomoda, porque esse vidro não é tão deitado, né? Como eu já te disse, ele não foi feito com princípios aerodinâmicos para furar o ar como se fosse um EQS. Não, ele foi feito para ser um SUV. Nasceu a combustão e depois foi transformado em elétrico. Aqui a cortininha. Interessante. Vamos ver quanto que abre. Vamos ver se cabe a cabeça de Dona Lorenza aqui. Abre bastante, abre mais do que o Lexus que vimos há algumas semanas. Bem interessante, hein? Se você apertar aqui para vir a cortina, ele para de virar a parte do vidro, a parte elétrica do vidro. E aqui vamos de cortininha, né? Vamos deixar ligado, né? Olha o pessoal fazendo uma bike. E beleza! O importante é a saúde. Bebam água. De toda forma, aqui não tem nada... Nossa, que surpreendente! A não ser essa parte aqui, que é recoberta com este couro, né? Aqui temos plástico também. Temos partes sensíveis ao toque aqui em cima e também um couro aqui embaixo. Os bancos são extremamente confortáveis. Acho que os chineses dão uma boa importância para isso. E a Volkswagen, como você bem sabe, tem até prêmio de ergonomia de bancos. Ganho pela Maroc. Lá no Instituto de Dores das Costas da Alemanha, por assim dizer. Bem interessante também. Bom, ele tem ali um espacinho que deve ser para colocar o ACC. Mas aqui não tem, tá? Ele só tem aquele espacinho ali na frente. Mas não foi instalado neste veículo. Bom, deixa eu abaixar o farol aqui. Isso, para ficar mais iluminado aqui dentro. E aqui nós temos um painel para você ter acesso a tudo, né? Mídia, fone, se você quiser. Display. É no que você liga e desliga. Aumenta e diminui o volume. Põe para frente, põe para trás. Configurações do carro. O link que você vai colocar aí se você precisar de Android Auto ou Apple CarPlay. Aqui as configurações do ar-condicionado. E se você ligar o farol, ele diminui a intensidade. Como todo o painel. Aqui um painelzinho digital. Aquele que regula monitoramento de versão de pneus não está funcionando. E aqui, como eu disse, 345 km com 82%. E aqui, que já rodamos. O volante poderia ser melhor? Poderia. Mas, considerando que temos um grupo Volkswagen junto, o volante não vai ser uma das coisas mais importantes. Eu também sinto falta de retrovisor eletrocrômico para um carro de 240 mil. Mas tudo bem, ele é elétrico. E também não temos sensor de chuva. Bem simples, aliás, esta parte aqui. A central multimídia não podemos dizer que é a da mais rápida do planeta. Mas, bastante configurações. Algumas que eu não acho tão importantes assim. Desligar luzes externas. Desligar luzes externas. O tempo, você pode pôr. Bloqueio automático das portas. Volume do alarme. Iluminação de posicionamento. Abertura dos vidros pela chave. Aquecimento do banco do motorista, você pode pôr também. Aquecimento do banco do passageiro, você pode fazer também. Ajuste do brilho de retroiluminação do veículo. Ou seja, fica brilhante sem luz e com luz diminui. Alerta sonoro de marcha a ré. Modo eco de condução. Você pode deixar no eco ou no normal. E aqui, você pode regenerar normal ou mais forte. Mais forte. Forte. Isso. Forte. Sim. Pode desabilitar o controle de estabilidade. E também, travamento automático ao sair do carro, quando ele não detecta mais a chave. Já começa, já tranca o carro. Assistências ao condutor. Assistente panorâmico de manobra estática. Aqui a câmera 360, que nada mais é do que isso aqui. Você pode ver como é que está de um lado. Você pode ver como é que está do outro. Na frente. E também na ré. E aqui, 360 graus. Vamos retornar. Vou apertar o P aqui. Return. Isso. Assistente panorâmico de alta velocidade. Isso aqui você consegue ligar a câmera. E assistente panorâmico de manobra em baixa velocidade. Pois bem, estamos apresentados. Temos mais uma entradinha aqui para você parear o seu telefone Android Auto e Apple CarPlay. Aqui, a manobra não é das mais intuitivas. Não. Porque você tem que estar sempre pisando no freio. Você passou do ré para o neutro, tirou o pé do freio e começa a acelerar. Ele não vai entrar em D. Ele entra em D só depois. E apertou o parque, está parado. Ele tem um delayzinho. Vamos ver se aparece o P aqui. Isso. Ele tem um delayzinho, tá? Às vezes você aperta o P, ele tem um delayzinho para botar. Aqui, freio de estacionamento eletrônico. E aqui, o freio de estacionamento automático a partir do momento que você para. Mas aqui também tem um delayzinho. Certo? Vou mostrar tudo isso para você. Começando na estrada, que é a parte que o carro elétrico mais detesta. Velocidade constante, gasto constante e algumas pisadinhas além do constante. Vamos lá. Bom, já estou aqui às margens da Castelo Branco com o meu cintinho de segurança, porque esse sim salva vidas. E vou te contar algumas particularidades. A primeira é essa aqui. É um carro rápido. Os carros que estão aqui ao lado estão passando a 70, 80. Aquele ali é um pouco mais de 100. E já ficaram para trás. Sim, você tem aqui uma incrível capacidade de sair da inércia. Eu estou um pouquinho acima do 120 aqui, mas só para demonstrar para você que até o 130 essa regeneração mais forte também não acontece. Só abaixo disso ele começa com a regeneração. Outra coisa que é bem interessante, que você não vê em todos os carros. Deixa eu encostar para te mostrar. Eu preciso pegar uma outra câmera. Sempre que eu estiver sem o pé ou freando, vai estar regenerando muito fortemente. Aqui no painel você tem a possibilidade de ver o quanto de corrente ele está usando, o quanto de tensão ele está usando e a rotação por minuto. Eu vou andar bem devagarinho aqui. Você vai vendo que vai tudo crescendo, 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 crescendo. Sim, tem gente que ainda não se, digamos, desprendeu das coisas mais triviais dos automóveis. RPM e tal. Você vê ali, just in time, como é que tudo está funcionando. E aqui, neste já que você consegue ver. Vamos lá, mais uma arrancadinha que é bem gostosa. E veja, você não tem o carro distracionando. Porque, diferentemente, por exemplo, de um outro chinês, o Kawasherry Tiggo 8, que tem um sistema híbrido com três motores elétricos, um tira da inércia, o outro ajuda um pouquinho, o outro ajuda um pouquinho e aí entra o combustão. Então você fica sentindo, cada hora, um acúmulo de potência ali nas rodas da frente. Aqui, como tem só o motor, não tem um câmbio, né? Uma transmissão, uma marcha, uma pra frente, depois ele faz o reverso pra ir de ré. Você tem uma linearidade melhor na hora de sentir que o torque é entregue. Mas isso só acontece quando você está assim, né? Chão liso, seco e velocidade que dê pra desenvolver um pouco mais constantemente. Na verdade, nós vamos dar uma voltinha na cidade e eu vou te mostrar que às vezes esses pneus gritam, sim. A tração escapa um pouquinho, sim. E sim, você precisa estar sempre com o ESC ligado. Mas o que mais importa aqui é que se você for fazer um test drive, experimente andar um pouquinho em estrada. Porque é aqui que você vai entender o quanto que você roda e a autonomia baixa, além do que o indicado, né? Sempre que você estiver de tanque cheio, aqui vai marcar tanque cheio. Ai, que hábito besta. Assim que você estiver com a bateria 100% carregada, o carro vai mostrar 420 quilômetros. Em estrada, você não vai conseguir isso. Como eu já disse lá fora, você vai perder entre 25, 26, 27% caso rode com ar-condicionado desligado e velocidades entre 90 e 100 quilômetros por hora. Mais uma. Velocidade máxima do carro limitada a 150 quilômetros por hora. Mas se você tiver alguma descida, tal, você vai um pouco mais rápido. Isso porque as baterias não gostam, os carros elétricos não gostam de rotações por minuto, como você viu aqui, constantemente muito altas. E porque esquentam um pouco a bateria. E deixe o seu celular, principalmente Samsung como este, quando estão muito quentes, vê como a bateria vai embora. Assim também como as baterias das GoPro que temos aqui nos filmando. Pois bem, já vamos entrando na marginal. Eu vou esperar um pouquinho, porque é muito difícil você confiar em alguém, em alguma cidade, que depende de marginais. E vamos para um trecho de cidade, até para eu te contar um pouquinho o que eu não gostei dessa suspensão traseira. E te mostrar como é o funcionamento dele, essas escapadas, essas distracionadas. Vamos lá para a mais bonita, vamos! Bom, já estamos aqui na mais bonita freguesia, a do O. E eu tenho algumas coisas para contar, por exemplo, esse rádio aqui entra direto, uma rádio pirata, gospel, com cultos bem fervorosos. Não sei porquê, mesmo quando você está na estação de rádio, entra. Alguma interferência que essa antena permite. E quando você dá a seta para qualquer um dos lados, vem a imagem completa ali, como se fosse uma câmera de ré, mas é uma câmera de lado. Legal, vem do para frente, quando você dá a seta aqui, e quando você dá ré, vem da traseira de ré ou a lateral de ré. Bom, de toda forma, não sei quanto que isso pode ajudar, porque se você estiver conectado com o seu cabo ali, e vem do Android Auto ou Apple CarPlay no Waze ou no Google Maps, você vai perder a imagem da tela. Não tem motivo, não tem motivo. Ah, outra coisa, partida em rampa, ele, vez ou outra, tem um deleizão que joga bem o carro para trás. Aqui, soltar, percebeu a rampa, não está indo tanto para trás agora. Mas já tomei alguns sustos do carro saindo da garagem, de prédios e estabelecimentos comerciais. Bom, aqui nós vamos pegar uns trechos com asfalto ruimzinho, justamente até para eu te mostrar o quanto que a suspensão dianteira é boa, apesar de ela dar umas passarinhadas, justamente porque esse balanço dianteiro é um pouco grande demais. Mas, por exemplo, nessa valetona não raspou. Mas a traseira é bem mais dura, é bem diferente. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais macia do que se apresentou aqui. Bom, vou dar uma aceleradinha aqui para você ver. Acelerar e virar o volante. Você vê? É muita força, muita potência e... Olha o tanto de barulho que faz, a gente passa um pouco de vergonha. Dá uma pisadinha na saída, não precisa. Um quarto de acelerador só, senão vai ficar todo mundo olhando para a tua cara falando assim, O que é que esse maluco está fazendo essa ruaça com esse... Com esse... Que porra de carro é esse? Pouca gente viu o quanto esse design foi bem resolvido. Vamos passar uma lombada aqui. Olha aí, viu? Qualquer aceleraçãozinha um pouco mais forte. Aqui, olha. E aí entra o ESP e ele dá outra... E assim fica. E assim fica o tempo todo. Então, você não pode acelerar como se estivesse em um carrinho bate-bate, que é on-off. Acelere com gentileza. Como diria aquele piloto quando você viu o vídeo do 600LT, aqui neste canalzinho de YouTube. Gentle, gentle, gentle. Ali ele queria apenas que eu não me matasse. Aqui é para você economizar pneus. Agora estamos pegando um trecho de descida aqui da rua Javoraú, que tem mais remendo do que alguém atacado por tubarões. E você ouve um pouco do barulho da suspensão atrás. Engraçado, porque na frente nem tanto. E outra coisa que tem que ficar esperto é que a direção é bem molinha e bem... Como diria lá quando era pequena, espivetada. Ela é rápida, né? Ela é uma direção rápida e se você está dando muita potência... Ou seja, os pneus da frente estão cuidando de muito torque, de tração só na frente e de você querendo mudar o rumo do carro. É como se você estivesse tocando piano enquanto foge de um leão e a casa pega fogo. As três coisas em uma coisa só. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Bom, eu tinha, sei lá, a gente viu 338 km de autonomia e rodamos 30 km. E aqui está melhor do que pareceu. Ah, não. É 342 km de autonomia, né? Olha, eu vou subir aqui. A parte boa aqui, por exemplo, numa subida. Você sente o carro desempenhar como se estivesse em uma reta. Isso é fantástico do carro elétrico. E entre os carros elétricos que a gente tem disponível, inclusive outros Jax, para mim, esse aqui tem uma das melhores razões de custo-benefício que você vai encontrar. Sim, porque qual outro SUV compacto elétrico você vai ter por menos de 300 mil? Nem pense. Nenhum. Nenhum. Esse aqui é o SUV elétrico mais barato que você pode comprar. É um SUV compacto? É. Estou gravando. Eu vou entrar no estacionamento e vou estender a roupa. Tá bom. Vou botar outro. Vai pra lá? Daqui a pouco eu vou. Você vai onde? Eu estou gravando, gente. Eu estou... Ó, 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 ó. Você viu como ele desceu? É. Essa é a minha mulher. Minha esposa. Bonita, né? Graças a Deus. Pois bem. E gente fina também. E decente. Direita. Mulher direita. Enfim. Todos os conceitos que você vir por aí, de carro elétrico e tal, podem se infundir nesse carro aqui. Porque eu sei que 242 mil reais é caro demais. Ainda mais quando você tem na sua cabeça o conceito de marca. De... Essa coisa de mostrar pro cunhado, né? Mostrar pro vizinho. Ele vai ver um Jack e vai falar, Ah, comprou um Jack. Nada a ver. Fez uma cagada. Vai casar com o carro. Entre outras coisas que todo mundo fala. Mas, na hora de dirigir, você percebe que ele tá num nível bem bom por ser um elétrico. Falta algumas assistências? Falta. Ele tem preço de Compass Diesel? Tem. Mas, para os environment friendlies e também pra quem quer ter essa sensação de estar andando no futuro, aqui tá uma opção decente. Sim. Deveria ter os carregadores certos. Isso que eu não entendi. E assim, me pega um pouco. Eu passei baus bocados, assim, com 80, 90 km de autonomia. E tendo que ir aqui, tendo que ir ali e botando pra carregar com o adaptador. Em vez de dar 6.6, me dava 3.3. Eu fiquei maluco. Maluco. Deixei na casa dos Bahia. Paguei 40 reais. Aumentou só 15% da capacidade. Enfim. Até que eu pus em casa e esqueci o carro lá. E aí ele me deu uma carga. Tava pouco abaixo da metade. De uma vez. Levou 18 horas. E um tanto acima da metade. Ah! É foda. Toda vez tem alguém pirando uma moto aqui. E uma vez um pouco acima da metade. E me deu aí 13 horas pra dar 100%. Mas de qualquer maneira funcionou. Espero que você também tenha uma tomada trifásica na sua casa. Mas lembre-se que é só 1.7 kWh. E vamos lá para o nosso QG de volta. Que eu preciso contar pra você. Pra quem que serviria este carro. E fazer aquela consideração final. Porque afinal. Você está aqui pra ter respostas. Não pra sair com mais perguntas. Né? Vamos lá. Ah! Agora esse sinal vai abrir. Mas a parte boa é que eu estou parado aqui. Não estou gastando nada. Ah! Estou gastando sim. Porque o ar está ligado. Deixa eu desligar o ar. Não vou desligar o ar porque está quente demais hoje. Vamos lá. Já já a gente chega. Fácil de usar? Simples e prático como todo SUV compacto. Eu fiquei apenas com este carro durante os últimos sete dias. E começou a me bater uma dúvida. Se realmente eu não teria um na garagem. Este aqui provavelmente não. Principalmente com este problema do carregamento cedo por uma tomada tipo 1. Onde você não acha quase em nenhum lugar. E também o Chademont sem a adaptação fica difícil demais. Mas ele é espaçoso. Ele é silencioso. Ele anda bem. E talvez eu tenha gostado também bastante porque ele estava sem placa. Mas de toda forma eu acredito que por esta ser a primeira decisão única de só ter veículos elétricos. E já ter contado com o auxílio da Volkswagen a Jaque vai figurar bem no cenário nacional nos próximos anos. Como eu disse e repito, por esta grana eu não teria este SUV elétrico. Mas a minha mãe teria. Porque ela não roda tanto. E porque ele tem tudo que você precisa e que você quer para um carro no dia a dia. Não duvide que em 10 ou 15 anos todos que tiverem a grana para ter dois carros terão um elétrico. E ele pode ser um Jaque. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é arroba janacleta. O Instagram do canal é arroba rota tv. Para você que está procurando pneus para o seu carro. Não hesite. Corra em pneustor.com.br. Neste mês tem desconto à vista. E tem também 5% de desconto com o cupom JanaJANA. Que são as iniciais do meu Instagram. Sempre em maiúsculas. Mesmo que você for parcelar em até 10 vezes sem juros. Pode usar o cupom Jana. Que vai valer. Cara. Deixa eu falar. Eu gostei. Vamos aqui. Fala baixinho aqui. Só nós dois. Eu gostei do carro. Apesar das 18 horas que eu tive que deixar carregando. Eu me virei de Uber no dia. E a conta de luz veio 70 reais a mais só. Eu carreguei duas vezes. De 50 até 100. É. Vai dar bom. É. Também uma. Feriado, né? Sábado para o domingo. Domingo para a segunda. Eu dormi 11 horas. Por isso carregou tudo também. Tchau. Sempre lembrando que aqui temos... Ah. Ah. Eu esqueci de ligar a câmera. Esqueci. Perdão. É. Pois é. Fiz um puta texto e esqueci. Eu sou realmente uma mula. 3, 2, 1. Valeu. Deixa o rapaz. Tem um rapaz vindo aí. O que ele quer fazer? O que você quer fazer? Quer falar? Você quer passar? Beleza. Obrigado. 420 km não vai fazer. Belo defender, hein? Luz novas. Deixa eu ver se o barulhinho ali diz o gasolina. E aí, né? Luz novas. E aí, né? Certo, garota? Certo. Três. E aí Baby If I could Change The world